Você que vai fazer concurso do Banco do Brasil, e aí precisa, tá desesperado né, eu sei, aí eu preciso tirar uma nota boa, no mínimo 70 pontos em 100, 70% de aproveitamento pra estar competindo, senão você é eliminado sumariamente do concurso. E tirar 70 em 100 não é uma coisa tão simples. Então vai lá, nós já vimos aqui que, nós já vimos aqui alguns aspectos sobre a correção, mas hoje eu vou falar de dois aspectos que tá lá no edital. A adequação ao tipo de texto. Então nós estamos falando aqui do tipo de texto. Que tipo de texto é? Uma dissertação argumentativa. Então a primeira coisa que o avaliador vai fazer é observar a esqueleto, esqueleto, a estrutura do seu texto, seu ponto de partida. Ele vai passar os olhos e verificar se há uma introdução, se há uma conclusão e parágrafos, ou pelo menos um parágrafo de desenvolvimento, pra atender a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Isso é imediato. E vai olhar isso, isso tá na aparência do texto. Então esse é um ponto bastante importante, né? Junto a isso também nós vamos ver hoje a questão do conteúdo, que é aquela partezinha que fala lá sobre relacionar, usando vários verbos, que são inclusive verbos utilizados na correção do Enem. Isso também vai valer pra questão de conteúdo, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então esse vídeo é bem importante pra quem vai fazer Banco do Brasil, pra quem tem de produzir uma redação dissertativa argumentativa, pra qualquer concurso, né? Não existe uma dissertação argumentativa pro Banco do Brasil, legal? O CESGRAN-Rio, ela vai trabalhar com a estrutura que todo mundo trabalha, mas a gente vai pegar o CESGRAN-Rio e a prova do CESGRAN-Rio como ponto de partida pra você entender, já que é a prova do Banco do Brasil. Então vai lá. Primeira coisa, acompanha o raciocínio aqui, vamos lá, me acompanha aí, ó. Primeira coisa, se você olhar a proposta, a proposta vai estabelecer as seguintes ligações, a proposta da última prova, legal? 2018. Fala assim, filantropia, competitividade. Então liga a filantropia à competitividade e pergunta assim, qual a motivação? Se é filantropia ou se é a competitividade? E aí você tem três, se não me engano, três textinhos de apoio. E liga a questão da filantropia e da competitividade às ações de responsabilidade social. Então, os textos de apoio falam em filantropia, falam em competição, legal? Aí ele faz uma pergunta. Qual é a motivação? O que tem que motivar as empresas, né? Dentro da questão da responsabilidade social? A filantropia ou a competitividade? Faz uma pergunta. E essa pergunta é extremamente importante. Então, dentro da adequação ao tipo, vai entrar também a interpretação correta da proposta. Então, isso aqui é uma proposta que exige uma interpretação. Então, como é que nós interpretamos esse tipo de proposta? Como é comum nas propostas de concursos de vestibulares, enfim, não é? Há um assunto geral e há um tema específico. O assunto geral liga a filantropia à competitividade. São duas características em relação às empresas modernas. Filantropia e competitividade. E aí o tema específico é a perguntinha. O que tem que motivar? Uma coisa ou outra coisa? Legal? Então, a discussão é a filantropia e a competitividade como características, como formas de agir. Mas a motivação que vai mover uma ação de responsabilidade social é uma coisa ou outra coisa? É uma pergunta. Então, esse é o tema específico. Portanto, haverá sempre um assunto amplo e geral e um tema mais específico. Então, vamos lá. Como é que eu planejo isso? Aí o planejamento está dentro. A seleção, a adequação, o tema, tudo está junto aqui. Legal? Vou planejar da seguinte maneira. Eu preciso fazer uma apresentação. Lembra que a apresentação e o desfecho, cinco linhas no máximo. Ok? Nove linhas. Aqui em torno de nove linhas de desenvolvimento. Tem que ser maior que isso aqui. Ponto de partida. O cara vai olhar e o avaliador vai dar uma olhada e já vai examinar isso. Então, vem comigo lá. O que tem que estar na apresentação? O assunto, a discussão entre essas duas vertentes. Uma fala da filantropia, a outra fala da competição, da competitividade. O tema. Qual é o tema? Se uma coisa ou outra tem que movimentar as ações de responsabilidade social. O que tem que movimentar uma empresa em relação a essas ações? O que é mais importante? A competição ou a filantropia? Esse é o tema. Essa parte mais neválgica é mais importante. E isso vai chamar a atenção do avaliador. Ele está treinado para buscar isso no seu texto. E você vai ter que formular uma ideia sua. Que vai ser o que a gente chama de uma tese. O que você está oferecendo? A banca ofereceu isso aqui. E o que você vai oferecer para a banca? Entenderam? Então, a brincadeira toda, como nós falamos de conteúdo, portanto é a parte lá do selecionar, que é a parte de conteúdo, o avaliador vai ver como você liga esses elementos aqui. Então, a brincadeira aqui é estabelecer ligações. Como é que você liga? Filantropia, competitividade. E como é que você liga isso a ações de responsabilidade de uma empresa moderna? O que é mais importante? Legal? Então, vamos lá. Os textos de apoio já vão trazendo uma série de ideias para ajudar vocês. Mas a apresentação vai ter que apresentar isso aqui. Eu vou buscar na apresentação, na hora que eu estiver avaliando a sua apresentação, se você trata do assunto, dessa discussão moderna, que é a filantropia versus a competitividade, o que tem que motivar uma ação de responsabilidade social e qual a sua ideia. Beleza? No primeiro parágrafo de desenvolvimento, você pode perfeitamente bem discutir a questão da filantropia e da competitividade como duas características das empresas. E que talvez as duas coisas sejam complementares, mas você vai discutir essa questão aqui e os textos de apoio vão nos ajudar a discutir isso. O que é filantropia? O que é competitividade? Você pode dar exemplos, inclusive, mas isso você vai fazer no D1 discutir filantropia e competitividade como características das empresas, características da própria vida social. Ok? Mas, no D2, esse é o lebrá, acho que o mais importante, você vai tratar do tema específico. E o tema específico é o que tem que motivar uma ação de responsabilidade social. Hoje, a responsabilidade social de uma empresa está ligada a quê? Afinal de contas, a filantropia ou a competitividade? Essa é a discussão central. E aí vem, no finalzinho do D2, a sua tese. Então, qual poderia ser a sua tese? Vamos lá, eu vou dar um exemplo, não é? Você não é obrigado, a tese é você que vai fazer. Mas que as duas são complementares. Uma não vive sem a outra. É preciso que haja, sim, filantropia. E a filantropia hoje vai gerar um valor agregado que vai resultar em competitividade. Ou seja, a filantropia e a maneira de auxiliar os outros, de ser uma empresa engajada socialmente, ajudando as pessoas, é uma forma de você gerar resultados importantes para a imagem da empresa e isso vai gerar competitividade. Então, as duas coisas não são excludentes. Ou seja, uma ação de responsabilidade social junta essas duas coisas. Legal? Essa pode ser uma boa tese. O que vai aparecer na introdução e no finalzinho do D2? Você vai reservar uma ideia para fazer o desfecho. Não me venha com o tipo do Enem que virou moda também, que é a intervenção. Aqui não há propriamente um problema. Legal? Não há um problema aqui. Então, não é um tipo de texto que você vai propor uma intervenção. Não há necessidade de intervenção. O que você pode fazer é reservar uma ideia importante, mostrando, por exemplo, aqui, como era antigamente a competição. Então, você pode fazer uma comparação temporal. Olha, as empresas mais antigas, que têm uma mentalidade mais antiga, não conseguem juntar as duas coisas. Elas enxergam a competição como uma coisa de concorrência, de lesar o concorrente. Não conseguem observar a competição como algo que pode, a filantropia como algo que pode gerar competição e resultados favoráveis. Então, isso poderia ser a conclusão, ou qualquer outra ideia que tenha uma relação para você fazer o desfecho. E aí, você tem a estrutura ponta. A estrutura vai dar conta, então, da adequação ao tipo de texto, que é a estrutura dissertativa, mas o conteúdo e a organização e o planejamento aí entra na nossa parte de conteúdo, que está lá. Ah, mas não aparece a palavra conteúdo no digital. Aparece sim, meu querido. Vai lá. Você vai ver. Relacionar, selecionar elementos. Quando a gente lida com ideias, porque selecionar, relacionar, a gente está falando, sim, de conteúdo. Então, eu estou mostrando para vocês aqui como planejar uma Sesgran Rio. Como a Sesgran Rio colocou aqui em 2018 a proposta de redação e como a gente consegue transferir isso para a estrutura dissertativa. Então, qual é a mecânica aqui? Primeiro, o que é relacionar e selecionar? Você vai relacionar esses elementos aqui, vai selecionar o que você considera mais importante, vai trazer um elemento novo, que é a questão da tese, e vai argumentar em torno disso, e vai organizar isso nesse texto dissertativo argumentativo, que você tem lá. Cinco linhas, cinco linhas, em torno de nove, em torno de nove. Fechou a conta. É um trabalho totalmente técnico. Ok? Espero ter ajudado vocês aí. Se você gostou, curte. Passa adiante aí, porque a gente está fazendo esse trabalho aqui para ajudar vocês. Falou? Tchau. 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 Tchau.